E como é que é maltinha do Youtube, daqui ao like se deixaram para mais um vídeo e manos, o vosso apoio tem sido brutal manos, brutal, sempre para passar os 200 likes manos, vocês são incríveis, o primeiro episódio já chegou aos 300, vou mudar isto para lendário, vou tentar não fazer merda, vou aumentar também para 6 minutos, porque acho que 1 minuto a mais é essencial, o vosso apoio tem sido incrível manos, muito obrigado a todos. Malta, desculpem agora aqui o meu sellout time manos, temos aqui a parceria com um x-bet manos, vocês basta clicarem no link e já estão a ajudar, se forem menores de 18 anos não apostem manos, basta só clicarem no link, cliquem e fechem que já estão a ajudar, as pessoas que quiserem apostar, pá manos, vocês não um x-bet, vocês podem apostar em tudo, e-sportes, futebol, handball, bilhar, handball, voleibol, basquetebol, naquilo que vocês quiserem manos, têm diferentes métodos de pagamento, têm diferentes métodos de depósito e de levantamento, vocês podem apostar, também têm casino online, manos, têm tudo e mais alguma coisa, e a bet, a 1xbet, é uma das mais rápidas a fazer a transferência para vocês, ok manos? Faz favor, quem quiser ajudar, cliquem em força aí no link em baixo, basta só clicar, ok? Isto vai estar em alguns vídeos manos, porque foi o contrato que eu fiz com eles, e cliquem só no link em baixo, que já vão estar a ajudar, ok manos? Quem quiser registar-se, lembra-se que tem que ser maiores de 18 anos, quem puder, quem não puder, não me interessa, basta só ajudarem, ok? A clicar no link aí em baixo, muito obrigado malta, fiquem bem. Ui, proposta pelo Tiquinho, preciso de dois avançados, Tiquinho é titular, ora bem, o Diogo Leite não vai poder jogar, não é? Vai ter que jogar o Marcant, vamos jogar contra o Vitória, Torre está cansado aí, já começa a estar cansado, vou tirar o Galeno, vou meter o Pisto, eu chamo-lhe Sion Pisto, eu gosto mais, já o conheço, já conheço o Pion Sista há imenso tempo, enquanto jogador, já o conheço há imenso tempo, portanto. Só os dois minutos, o Marcant já está a ver amarelo, e jogado, e jogado, e jogado, ixi, que mal aqui, deixa-me antecipar, corona? Jesus, que sorte, eles vão lá a primeira vez e vão marcar a gola, também vai ver. Muito bem, Ren Sarar, é que para o Letrani que vem jogar. Depois aumenta o batido, que renda de fias. Depois aumenta o batido outra vez da Anillo, balão! Anil! Anil! Estás por baixo tudo, é para pensar algo. Danilo, organizador de jogo. Já viu o Marcano? Calma! Um passo aqui do Corona. Corona vai cruzar um... Corta Pedro Henrique! Antobatida! Apareceu! Corona aqui a cortar. Avança a Corona. Perde para Florana. Recupera. Sarávio. Corona. Vai passar, já passou. Que lindo! Cruzamento! Abubacar não chega! Grande defesa do Diego Costa. Sim senhor! Apertado agora. Está lá Pepe. O Elton. Tozei, mas falha o cruzamento Tozei. Está lá Diego Costa. Muito bem a sair a soco. o Zanacho. O Zanacho não chega. Corta agora o Zanacho. Perde para o Tozei. Mateus Oliveira da cabeça. Zanacho muito bem aqui. Danilo. Zanacho. Telos. Telos. Muito bem aqui Telos. Na finta. Cruzou bem. Está lá Abubacar! 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Abubacar volta a marcar. Rima e é verdade. Marcana aqui de cabeça a ganhar. A bola sobra para o Peon Sisto. Deixa em Zanacho. Faz a finta. Deixa para Abubacar. Corona aqui. Penalti! Não é penalti! Uf! Fronto. Físico. Deixa em Danilo. Danilo tenta abrir espaço. Deixa para o Oliver. Oliver chuta! Não chega. Corona vai tentar ganhar de cabeça. Não ganhou. Olha o contra-ataque para o Vitória agora por Davidson. Welton. Davidson. Perde para Pepe. Muito forte. Abubacar. Peon Sisto. Faz a finta Peon Sisto. Já passou Peon Sisto. Faz outra finta. Não consegue. Porto defende. Resultado. 2-0 no dragão. Contra o Vitória. O corte aqui. Martias Jarax agora com a bola. Termina. Deixa em Otávio. Que bem! Otávio viu muito bem Peon Sisto. Pode fazer Peon Sisto. Mas tira-se a cola. A última da hora. Muito bem. Peon Sisto no cruzamento goleano. Falhou! Jesus! Difícil este jogo. Difícil. Ui! Proposta pelo Abubacar. Não, mas eu não posso aceitar. O Abubacar tem sido titularíssimo. Eu posso mandar o Zé Luís com o caralho? Então vai com o caralho. Olha. Mas fácil amigos. Se eu posso mandar o Zé Luís com o caralho. Vai com o caralho. Aliás diga-vos mais. Vai ele. E vai o melhor amigo dele. Vai ele e vai o melhor amigo dele. O segundo jogo de hoje é contra o Moreirense. Vai ser um jogo difícil. Dois jogos em casa? Ui! A boa. Ui! Não chegou o Corona. Não chegou. Precisa de mais velocidade. Teles. Agora vai para Peon Sisto. Faz a finta Peon Sisto. Cruz a Peon Sisto. Está lá a Corona. Não chega. Atenção a Zaras. De primeira. Por acaso não foi de primeira. Mas não interessa. Isso. Eu insisto. Só em velocidade. Já está. Uff. É apanhado por Ivanildo Fernandes. A Europa não vai dar. Ui! Bom corte aqui do Diogo Leite. Não sobra. E fora de jogo. Zaras. Corona. Faz a finta Corona. Faz outra finta. Cruz a Corona. Abre o Bacana. Chega. Oliver. De pé esquerdo. Nada. Danilo. Rensarabia. Está fora de jogo. Rensarabia. Danilo. Rensarabia. Está nova. Já está a boba para Zarasho. Eleu as costas. Faz a finta. Dá o passo. Abre o Bacar. E Corona. Gol. No reto. Corona. Foi Oliver. Parece que é o cara. Foi Oliver. Por acaso o Corona aqui está bem feito. Não sei como é que eles confundem. Ui! Grande passo do Romero para Zarasho. Faz a finta. Zarasho. Deixa agora em Abu Bakar. Pode chutar. Abu Bakar faz a finta. Chutou. Abu Bakar que ainda só não marcou no primeiro jogo. Só não estou em erro. O resto marcou nos jogos todos. A gente vai deixar. Por favor. É a nossa vida. 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 Colou lá para o meio. Não chega lá ninguém. Ele vai sair fora. Não. É para Saravi. Veio buscá-lo. Veio Danilo. Vai da lua. Esbuja de Danilo. Vem jogando. Vem jogando. Vem jogando. Bom passo aqui para Abu Bakar. Pode fazer. Canto. Canto bem batido. Bola outra vez a Intelis. Faz a finta. Faz outra finta. Puxou para o pé esquerdo tanto. Canto batido agora em força. Corona não chega. Bola sobra outra vez para Saravi. Deixa o Intelis. Já. Não passa agora. Pisto, Oliver, Piano, Usamento, Abubacar, apareceu o Ronaldo, sexta bola aí, Ana Moreira, e corta, atenção aqui ainda Oliver, muito bem, Danilo, viu a desmarcação de Vissan, Abubacar, domina Abubacar, ainda com a bola, Abubacar, vai tentar a finta, já conseguiu, deixou para cima, era para Danilo, tanto lá para uma debatida, está lá o defesa central, tirou, atenção aqui a Zanacho, ui, perda de bola importante de Zanacho, cuidado aqui com o Moreirense, passou a Ricardo Almeida, atenção ao contra-ataque do Moreirense, Pepe, já sei que Ricardo Almeida, mas já não tem tanta velocidade como tinha, atenção ao Moreirense, bata nos ferros, ainda pode ir Moreira, atenção, já lá estava Danilo, muito perigoso aqui o ataque do Moreirense, a bola agora sobra para Luís Dias, Luís Dias tenta ir na finta, já está, já passou Luís Dias, já passou Luís Dias, passa agora para Zanacho, devolve a Luís Dias, que bem jogado, Luís Dias cruza, Zanacho, jogada do Moreirense, está lá o Diogo Leite a cortar, Zanacho agora com a bola, tantos ganhos de Luís Dias não consegue, o Moreirense muito perigoso agora nos minutos finais, corta o Diogo Leite, deixa para Danilo, devolve o Diogo Leite, vê ali muito bem, Otávio não chega, partida difícil, partida muito difícil, muito difícil esta, jogaste parecendo que não, agora no final, pronto, se pressionaram nos bué, e pronto, vamos jogar a seguir contra o, contra o Schalke 04, espero que vocês se tenham divertido neste episódio, e obrigado a todos pelo mega apoio que vocês andam a dar, é simplesmente fantástico, simplesmente fantástico, eu não tenho palavras para descrever, sempre mais de 200 likes, sempre tivemos nos dois vídeos mais de mil visualizações, espero que isto continue, por favor, a sério, muito obrigado, vocês estão a dar um apoio enorme, ainda há dois dias tínhamos qualquer coisa como 5.395 subs, já vamos com quase 5.500, faltam tipo 10 ou 12 subs, mas, manos, muito obrigado, a sério do fundo do coração, um grande obrigado, e não se esqueçam que isto, sem vocês, não tem mesmo graça nenhuma, continuação, obrigado por terem assistido, e fiquem bem, maltinha!